Jogando um joguinho com o seu coração Mas sabemos que de nível você não passa não Tenta todo dia meter o hack em mim Amor, por que você faz assim? As regras desse jogo, quem decide sou eu Um noob como tu já reconhece que perdeu Se não aguenta, brinca, não desce pro play Nesse tabuleiro eu sempre sou o rei Loça os dados, move a peça, avança a casa Recomeça, dobra o lance, mete o louco Muda as cartas, muda o jogo Três vidinhas você gastou, os seus pontos você zerou Sinto muito que eu vou te dizer, dê-me ouvir A, G, A, M, E, O, V, E, R Jogou um joguinho com o seu coração Mas sabemos que de nível não passa não Tenta todo dia meter o hack em mim Amor, por que você faz assim? As regras desse jogo, quem decide sou eu Um noob como tu já reconhece que perdeu Se não aguenta brincar, não desce pro play Nesse tabuleiro eu sei que sou o rei Cheguei, vai ter que tancar Pro play na área PVP agora De jogo da velha até MK Manda no peito que o pai vai rasgar Não adianta nem comemorar De um você nunca ganhará Lança os dados, move a peça Avança a casa, recomeça, dobra o lance Mete o louco, mexe as cartas, muda o jogo Três vidinhas você gastou, os seus pontos você zerou Sinto muito que eu vou te dizer, game over Let's go Alan Souza E me over Let's go E me over E me over E me over